Pessoal, diz os homens que achou. Nossa, será que elas vão acontecer aqui, Jesus? Estou falando. Daniel, funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar para você aí, ó. Vamos lá. Olá, galerinha do canal Você Viu Pescaria? Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje aqui na minha cidade está muito calor. Como está aí na cidade vocês? Então a gente vai numa cachoeira. Minha cunhada está aqui hoje, meu cunhado. Eu vi a Goiânia. Passar o feriado aqui com a gente. A gente vai na cachoeira. Dá uma refrescada. Eu vou gravar para mostrar para vocês. Aí a gente está saindo daqui da cidade agora. Aqui mais um pouco. Eu enxergando lá. Vou mostrar tudo para vocês lá. O que a gente vai fazer. A cachoeira, se é bonita ou não. Beleza? Daniel, funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar para você aí, ó. Rapaz, eu vou falar para você aí, ó. O que chão. O asfalto aqui. Andar no asfalto é bom. A boca é sensada de jeito. É, Enzo. Oi. Enzo, bom que você está indo. Oi. Bom que você está indo, meu filho. É, Enzo. Ai. Você está indo. Está ótimo, meu bem. Nossa, de milho. Eu vou falar para vocês. É. Tem buraco aí, né? Tem buraco lá em cima, lá. Com as matinhas, ó. Não pode pegar lá. Aqui, ó. É. O André, que sabe onde que é a cachoeira. Não vai perder com o moizão, né, André? Olha, eu fui lá tem 200 anos, né? O Moizão já está no mesmo lugar. Que o Rio muda de lugar. Ai, né? Ali é assim, o pessoal. O Rio é assim. O que você quer dizer, nessa época, planta os bíblicos e fazia assim. Vamos para trás, mano. O pior é que a gente passa na frente, né? Na aberta, assim, né? Tem um serrabe aqui, senhor, mano, né? Será que está ruim? É chão. É, é, é. É, é. É, é, é. Você lembra de onde nós entrou? Daniel, funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar para você aí, ó. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o Cleuso, meu cunhado. Caçado com a Priscila ali, irmã do meu esposo. O André, a Isadora, a Juliana, minha sogra Luciana. Meu outro cunhado Danilo, que você já conhece aqui do canal. Minha irmã, minha mãe está ali dentro da caminhonete. Nós chegamos aqui, pessoal. Agora nós vamos ter que descer isso aqui, ó. De a pé, no meio dessa roça de mil, para nós achar essa cachoeira. Passa, gente. Debaixo da coisa. Vambora. Tem uma corda aqui, joga nessa caminhonete e puxa para frente. Já era. Pronto? Vambora, uai. Passa debaixo da cerca, gente. Vocês não estão sabendo nem passar debaixo de cima de mais? É que eu botei, né? Se eu vou levar ela, né? Não, mas aí você quer vestir a caminhonete? Não. Não. Dá a sombrinha para a minha mãe segurando, que aí minha mãe está aqui. Não pareceu, mano. O que é? 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 Vai, pode ir. Eita, deixa eu pegar ele que eu vou segurar. Você dá conta de passar com ele? Mais novidades. Eita, não. Pegando aqui. Vamos igual ao João Carlos. Passa debaixo da corda. Passa, ó. Eita. André, aqui o guarda-chuva. Deixa eu tampar ele. Olha o roteiro. Ai! Dorflex. Então, nessa aqui, mãe, sombrinha até chegar no André? Não, chegar lá no André já chegou lá no Picoeira. Eu vou ir lá na frente, pô, tendo para dar a sombrinha para eles. Tomara que ela não pegue a carrapato. Ah, Luciano, agora você vai aguentar, que você disse que dá conta? Eu falei, que é longe. E eu já vou tomar um Dorflex, chegar lá, senão minha cabeça racha de doer. Porque o sol aqui está brabo. As velhinhas estão para trás, coitada. Passa bem na beiradinha da cerca, que está limpo, Luciano. Na beiradinha da cerca. É lá embaixo que é o lugar melhor. Esse aqui é o bebedor das vacas, tomar água. Bé de piqui. Aqui, pessoal. Essa lá, assim, a minha já está cansada. Eu falei, vocês duas que eram longe. Olha lá a boca, assim, vem. Deixa eu, assim, divulgar, assim. Ai, só vou chegar lá, já tomo remédio, porque senão minha cabeça dói. O rio está aí, bem aí embaixo, antes de nós achar o rio aí, nós... Mas nós vem, nós vem por lá, ó. É, porque as meias descer lá, não fala lá, não fala lá. É. Tem nada não, pra ver. Vamos, Luciano. Ai, que sombrinha boa. Ai, que sombra mais boa, Luciano. Não, não vai esperar elas. Ai, que fresquinho. Nossa, minha perna já está tudo correndo. A minha está finicando. Hã? Pois é. Parece que ele é mata. Ah, minha senhora está com cuidado. Cuidado com o celular, minha. Vamos levar tudo, né? Cuidado com o celular. Vai andar por meio do mato. Nossa, não. vai saindo cobra cascabel sucuri vai tocando essa aí Juliana aqui ó o tanto com o pasto de cá tá limpinho nós podia ter vindo lá de cá mesmo tá limpinho né nós correu o lugar mais difícil de descer ó cuidado ó que vocês descem hein chegamos na matinha no rio tá aí não aqui é o rio nós vai ter que atravessar o rio e subir para a cachoeira lá em cima nossa que fresquinho que bom agora eu tô preparada para fazer as vídeo cacetada não Não, aqui é muito índice. Ah, tá. Por aqui. É, vem por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não. Não, não. Cada um todo. Vai embora, esporte, esmaler. Vai embora. É, que pena, gente. Não deu nem um vídeo com sedado. Ai, ai. Vocês guardam o pauzinho do seis, tá? Pra vocês... Voltar. Cuidado. Ai, ai. Nossa, olha a menininha. Que bonitinho. Aqui fica bem melhor, ó. Tá vendo? Nossa, é mesmo. Olha o caminhinho aqui. Mas aí é mais... Não, mas aí... É mais liso, né? É mais liso. Não, mas tem mais bagaia pra segurar, ó. Vai ter que passar por ali as mulheres, porque aqui eu acho que não sai o pau. Pra onde? Por aqui, ó. Ah, por ali, ó. Ah, tá. É. Vocês vão passar por cá, minha filha. Não, vocês por cá, mas é porque o pau não sai. Falta aqui? Do. É, se elas quiserem pular também. Ih! Hã? Não, agora faltam mais dois quilômetros pra chegar na cachoeira, é. Olha lá, você tem o meu cabrinho. Você vai passar aí mesmo? Só dá conta, mãe. A fralda dele que vem já, viu? Lá em casa tinha que era a fralda de doce. É, pode vir, pode vir. Ai, Lucinha, eu não quero dar o celular. A fralda de doce. Tá doido. Que dá pra não tomar aí, ó, mãe. Duas horas depois. Estou atrás, né? É, aí. Estou louco. Ai, que assustador. Pessoal, chegamos na primeira fase. Tem que subir agora pra ir pra cachoeira. Nós vai dar uma refrescada aqui pra depois... Noizinho. Como é que nós fazemos agora? Nós vai pro fogo pra ver se acha primeiro? Vamos sair aí pra dar uma olhada. É, nós vai olhar e chama nós. Nossa, eu vou lavar minhas pernas que tá picando. Pessoal, os homens foi subir pra caçar a cachoeira. Aí, pra gente perder... Se não, não acha e nós... Vamos cansar muito. Ai, nossa senhorinhas. Vamos ver aqui, ó. Onde é? Tem uma escadinha, tem uma estradinha. Eu sonho pra cá. Vê se acha e eles ali chamam a nós. Nós estamos ali embaixo. Você solucionou, meu filho? A água tá fria. Tá muito calor, mas a água de cachoeira... Desses rios, assim, de cachoeira... É gelada demais. Não é isso. Você tomou um banho já, meu filho? Tomou? Você bateu a mão no celular? Vou parar de gravar. Olha, aqui tem um pocinho, ó. Olha lá, tem piabinho grande. Lá dentro, olha lá no cantinho. Olha o tamanho daquela ali. Tem umas grandes. Tem umas grandonas lá. A água tá limpinha. Olha lá, dá pra ver as caixinhas. Nossa, que... Que bom ficar no meio do mato. Fresquinho. João, pode jogar. Vamos ver se acha essa cachoeira. Vamos ver se acha essa cachoeira. Olha, água geladinha, limpinha, limpinha. Cuidado, Luciana. Aqui, André, ó. Tem que seguir esse corguinho aqui. Que é esse que vem lá da cachoeira, ó. Esse que tá descendo aqui. Tá descendo aqui, ó. Tá descendo aqui. Tá descendo aqui. Aqui o corguinho aqui. Desceu pra baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá descendo aqui. Tem, aqui. Que lindo! 3 horas perdidas Pessoal, nós estamos aqui perdidas aqui, nós não achamos que o chueiro Está todo mundo frouxo já Calor, está demais Calor E eles não acham a cachoeira Nós vamos caçar a cachoeira agora Nós achamos só essa cachoeirinha aqui Ai, ai Pessoal, o jeito vai ser nós ficar por aqui pra se rir mesmo, porque não está achando a cachoeira. A gente vai enxergar, mas está muito baixo. Olha lá, senta lá no sol, a pedra. Ali, olha! O que? Vai levantar? Vai lá, Cleus? Vai lá, Cleus? Vai caçar a cachoeira? Ah! Ah! Ou! 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 Vai caçar a cachoeira! Vai caçar a cachoeira! Pessoal, os homens foram caçar a cachoeira de novo. Vamos ver se acha dessa vez. Pessoal, diz os homens que achou a cachoeira. Nós disse que temos uma descida muito íngreme. Então nós temos que ver o que nós vamos fazer. Com minha mãe e minha sogra. Como é que não vai descer? Olha lá! Nós estamos subindo aqui. Eu disse que é lá em cima. Eles já sumiram. Olha lá onde eles estão já. Qualquer coisa nós senta essa e descendo de bunda. Nós escorregamos. Nós estamos chupando a chamanga. Lugar de descer aqui, pessoal. Bora descer, Ló? Bora descer para a cachoeira? Agora nós vamos para outra aventura, Ló? A descida? A descida. Fala para o pessoal onde é a descida. Onde é, Ló? A descida? Ali? Vamos descer, então. Não, Itália. Só que é só sombra. Não tem nem sol. Fica até frio. A senhora está lá embaixo. Está cagando. Nossa senhora! Jesus! Daí, ó. Nossa! Será que elas vão descer aqui, Jesus? Estou falando. Moça! Esse bicho aqui está forrando aí. Esse pau aí é forte? Esse daqui? É? Espera aí, para ver. Esse aqui também... Ué! Estou feito? Olha lá embaixo. Nossa senhora! Vem, Mãe! Ele vai pegar por aqui. Vai, Mãe! Vai, Nanata. A formiga. Tem formiga! Muita formiga aqui, ó! Mãe do céu! Só vai ter que sair dessa formiga aqui, ó! Será que ela vai dar conta? Tem uma, menina! oi a renata vai filmar não eu tô eu tô aí mas só cuidado aqui é alto mais aí tem uma raizinha bem ali tá vendo que chega fica de noite lá então você quer ver água gelada chama o andré montanil lá eu falei com a roberta quero poder ver olhar no ar eu vou olhar aí pera aí oi e Vai, ô, jurido, tenta ficar em pé. Tenta ficar em pé. Vai lá, vai lá, vai lá, batatinha. Vai lá, vai lá, batatinha. Vai lá, batatinha. Vai lá, batatinha. O que? Tô tirando. Eu acho que tava filmando aqui, ó. Vai lá, batatinha. Vai lá, batatinha. Vai lá, batatinha. Peraí. Pode vir. Pode vir. Vai lá, batatinha. Vai lá, batatinha. Vai lá, batata. Mas nem morreu, ué. Deus me diz. Não, eu mostrei pra Priscila. Eu subi aí. Eu fui ali até lá na frente lá. Eu fui mais da metade do caminho Ô Isadora, por ali não tem um lugar De subir não? Sem ter que passar nesse palco Aí você vem por dentro do rio, aí não tem uma subidinha não? Tem não? Aí é melhor Dá não? Pessoal do céu Nós estamos voltando Nossa, mas nós estamos todos mortos Nós estamos pregados Ai, ai, de canseira De cansaço Tanto que nós Andou Mas foi bom Aí é bonito Nós tomamos banho, refrescou Lá da próxima vez a gente já sabe Certinho O lugar Aí nós Não vamos sofrer tanto O povo já está lá Na frente Nós estamos aqui atrás Devagarzinho Olha a situação Dessa Esta morte Cansada Ainda tem que andar Mas eu quero um pedaço Até chegar lá na estrada Para pegar os carros Pessoal do céu Chegamos aqui Na estrada Tem que andar mais esse pedaço Lá em cima Para pegar o carro O carro ficou lá em cima Mas eles vão lá pegar E nós vamos ficar aqui esperando Então é isso aí pessoal Quem não for inscrito Inscreva-se no canal Não esquece de deixar seu like Compartilhe esse vídeo Esse aí foi o nosso vídeo Para vocês Nossa Ana Cachoeira Valeu Fique com Deus Tchau 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 Tchau